Eu, o Pedrinho, o caçador do... Mano, como que é o nome daquele cara mesmo? Isso mesmo, o ladrão de galinhas. Eu tava aqui meio aqui pensando o que eu iria fazer hoje e eu estou aqui de samurai tropinha. E eu quero a ajuda de vocês, se vocês verem um ladrão de galinha por aí, meu, eu vou pegar ele, eu vou amassar todinho, mano. Porque a cidade toda tá sem ovos, porque ele tá roubando todas as galinhas. E eu estou à procura dele por aí, né? Tá meio difícil de encontrar, né? Fiquei sabendo de uma pista ali. Hum, será que esse rapaz aqui... Eita! Meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui, passear um pouquinho. Eu acho que não era aquele dali não, mano. Que cara que ia assaltar galinha e tá armado daquele jeito ali. Eu acho meio difícil. O cara que ia armar daquele jeito ali ia assaltar um banco, ia assaltar um caixa eletrônico. Oxi, passou um carro ali, hein? Oxi, um carrão bonito daquele ali passando por aqui no meio da comunidade. Oxi, vai ter que ser parado. Quem é você, moça? Por favor, desça do carro com a mão na cabeça. É eu, a Paulinha. Paulinha, você por aqui? Vim comprar peixe. Peixe? Essas horas do dia? Sete horas da manhã você vindo comprar peixe, meu? Você não tem o que fazer, não? Não. Meu Deus. Por isso que eu vim comprar peixe. Por isso que eu vou vender pra você, então. Eu vim de chegar da festinha. Da social que eu tava. E como que é a história aí? Acabei de chegar da festinha. Você por um acaso não bebeu nada impróprio não, né? Com o meu filho na barriga, né? Bebi. Como é que é a história aí? Bebi tudo que eu podia tomar lá. Você não bebeu um entalaquinho não, né? Ó, toma. Ó, você quer quanto de dinheiro aí, ó? Só um pouquinho, só. Ó, me dá aqui, me dá aqui. Pode pegar aí dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, minha casa é igual a sua, eu sou rico. Grande merda. O quê? Grande o quê? Quero salmão. Salmão. Isso, arigatou, sayonara. Por favor, um pouquinho de porquinho. Ih, porquinho não é aqui não, moça. Aqui não vendemos não, aqui não é açougue. Porquinho é peixe, só que sem espinho, burro. Peixe sem espinho. Você gostaria de um pouquinho de... Como que é o nome daquele peixe lá? Camarão. Não, não quero, não gosto. Tartaruga. Não, credo. Não come não? Quem que gosta de tartaruga? Lagosta. Ah, não, quero. Quer? Quero. Ah, boquinha de lagosta. Nossa, eu peidei aqui até duas, meu bumbum. O quê? Você tá peidando? Tô. Aqui na minha presença? É. E comigo aqui? Aham. Meu Deus do céu, meu. Por isso que eu pensei que era o peixe que tava podre. Vai, vai, meu filho. Dá o peixe logo, eu quero ir embora. Lagosta. Você gosta de caranguejo também? Que caranguejo? Quero. O caranguejo. O quilo tá caro, viu? Tá quase 10 conto o quilo do caranguejo. Eu pago, eu pago. Dá 3 quilos aí, vai. Eita, pelo 3 quilos, bota tudo aqui. Opa, aqui na sacola. Deu 5 ali. E eu pedi 3. Não, isso daí é por causa que não tem como, é pesado. Tem que tirar 2 ali pra ver se dá o que. É porque ele tá bem gordinho, ele toma aqui. Não, não, não. Não, eu não vou pagar enquanto você não der o certo. Meu Deus. Se eu pedir 3, eu quero 3, não 5. Tirar 1 aqui. Pronto, tá aí. Pra 4 agora. Falei, que tirar mais 1 pra ficar 3. Mas 3 pra 4 é a mesma coisa? Não, não, não. 3, eu quero 3. Você não pode pagar? Posso, mas eu pedi 3, não 5. Ai, que pobre. Não 5, nem 4. Pobrinho, dá licença aí que eu ia tirar aí. Eu não tô um pouco assim pra sair. Isso, tira metade. Agora tá 2,5. Não, eu pedi 3. Ai, coloca mais... Não, não, não. Agora tá 3,5. Tira o meio. Eu só quero 3. Só o meio só. Ah, agora tá 3 certo. É. Não, dá um pouco de casco de tartaruga assim, vai, que eu vou comer. Sabia que dá pra fazer o que com casco de tartaruga? Enfiar a sua cabeça. Sopa, o quê? Vai ver se você vira um tartarugo. E você, você já assistiu Tartarugas Ninja? Parece você, o Donatello. É, sua tartaruga ninja. E você parece um Messy Splint. O quê? Você quer um Messy Splint. Pega logo, minha... Eu quero 5. 5 cascos de tartaruga. 5? 5. Só temos 4. Não, mas não interessa. Eu pedi 5. Não tem mais que 4. Não, se vira. Então não leva nenhum. É o quê, rapaz? Ó, ó. O quê? É o quê? O quê, rapaz? Você tá tendo suco no meu pote? Tô. A sorte foi que não caiu. Porque agora o suco vai ser bem em você, ó. Vai nada, vai ser... Ai! Meu Deus. Ai. Ó, cachorro, come aqui o peixe, ó. Ups! Come o peixe aqui, ó. Cachorro não come peixe não, que come gato. Ih, bobão. O cachorro vai comer tudo peixe aqui, ó. É, ele é você agora, é? Cachorro! Quer dançar? Mamma mia, ó. Ups! Tá muito usado a você, hein, menina? Ó, doçado, doçado. Vamos que eu vou te levar pra casa. O que é aquele negócio ali no céu ali? Não, não, não. Eu não quero ir pra casa. Eu quero meus 5 cascos de tartaruga. Pode ter 2. 2. Bota 2. 2. 2 cascos de tartaruga. É, bota 2. Tá bom, então. Eu tenho 4 mesmo, então vai sobrar 2 ainda. Toma aqui 2. Cada casquinho desse aqui é 3,50. Vai, tá bom. Toma um dinheiro aqui, vai. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Ô, menino, joga. Falta de educação, hein? Tchau, e eu não volto mais aqui nessa banca. Você é muito mal educado. Oxi, eu tratei você mal que só? É. Mal educado. Esse carro funciona? Lógico, mas eu não sei, porque eu não quero sair daqui. Não quer? Não. Quer ajuda pra empurrar? Quero. Mas desce lá que eu dirijo aqui. E aí, nós vamos sair daqui hoje ou amanhã? Que eu tô esperando. Tira o carro aí. Eu vou tirar pra você, tá? É. Calma aí. Assim. O que você fez com esse carro aqui, sua moleca? Não sei. Entrou aqui sozinho. Entrou sozinho. Calma aí que eu vou tirar aí, tá? Quase. Tá, tira, tira aí. Você tá indo pra onde mesmo? Pra minha casa. Sua casa? Aquela que é perto da minha ou aquela outra lá que você tem top? Da balada, hein? Não, pode ser aqui. É perto da minha. Não, perto da minha, né? É. Ah, mas aquela lá não tem como, não. Porque... Você esqueceu que você mandou os caras detetizar? Não, não mandei, mas já acabou. Já acabou? Aquela infestação de barata que tinha na sua casa? Certeza que foi você que botou aquelas baratas lá, né? E eu nunca que eu faria isso. Tá doida? Como que eu faria isso com você? Você é louco, menina. Eu não duvido nada de tu. Não? Pronto? Aí, ó. Pronto. Agora deixa eu dirigir. Pronto, aí, ó. Agora pode ir com a paz do senhor, amém. Tá bom? Sai da frente, meu. Meu Deus do céu, rapaz. Oxe, levantou e levantou bravo, hein? Você viu que o bicho folgado? Aff, todo mundo aqui é folgado, hein? É. Olha o seu outro carro aí, ó. É que eu vi com dois. Você veio com dois? Como que vem com dois? Ah, vindo, né? Nem sabia que tinha como, meu. Você trouxe um, depois você voltou de Ubi e... Tá, vamos ir pra minha... Pegou de volta? Vamos pra minha casa na praia aqui, tá? Já tem uma casa na praia? Lembro, não, mas já foi lá várias vezes. Que foi você, eu, Juan... Oi, Juan. Ah, então, qual praia que é mesmo, essa daí? Eu fiquei sabendo que o Juan tá lá na guerra na Coreia. O quê? O Juan não foi pra casa dos pais dele? Foi, mas aí depois... É na Coreia? Parece que lá na Coreia agora ele tá lá e tá em guerra. Tá em guerra. O Juan... O Juan. Ele é na guerra? Aham. O Juan não faria isso de guerra, não, porque ele é muito bonzinho. Pois é, agora ele faz. Ele faz? Faz. E os ratinhos dele? Ah, filho. Tá na guerra também? Ele abandonou. Mentira. Mentira? Eu nunca faria isso, ele. Ele já fez. Oxi. Você viu isso? Não. Meu, o nariz entupiu aqui, meu. Hum. Esse seu cheiro de gambá. Desentope, então. Nossa, meu. Você deu... Você deu... Mó fedosão, você. Ai, meu filho. Tu que és. E o quê? Tu que és. Você que és. Bicho, olha o meu carro. O quê? Que barulho é esse no meu carro? Eu acho que ele tá ruim. Vamos ter que parar pra olhar. Eu não vou parar nada. Ah, pânico? Não. Levanta o capô aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, tá fazendo tic, 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 tic. E agora? Parou. Tá saindo fumaça. Puts, grila. E agora? Vamos indo. Eu dirijo pra você. Tá, vai. Acho que é você que tava pisando errado no motor. Vamos por aqui. É na praia, né? Isso. Então, vamos por aqui, ó. Porque aqui tem um caminho aqui melhor, viu? É mais pertinho por aqui. Ah, é? É, porque se você vir por outro caminho, não é tão pertinho assim. Mas por esse daqui é mais pertinho Aí você tem que vir por esse caminho aqui Ai, aí Paulinha, você é tão linda, sabia? Me ajuda! Paulinha? Me ajuda! Paulinha? Eu vou lá na sua casa Eu vou lá a pé mesmo, porque esse carro aqui tá quebrado Vixe Maria, mano A Paulinha caiu lá, ela ficou brava comigo Mas eu vou lá chegar na casa dela primeiro E, oxi, o que é isso aqui no chão? Coisa boa Deixa eu ir lá logo, ficar tranquilinho Oxi Lembrava que aqui tava nevando por esses lados aqui tudo, meu Agora eu acho que eu vou lá na praia, lá me molhar um pouquinho Espero que não esteja aquele gelão que molhe tudo E deixa congelado e faça de mim um picolé, meu Porque senão lascou demais, Tropinha Não tem condição não, meu Você é louco, um friozão desse aqui Não tem que engolir não, viu? Olha a ponte aqui Olha a água como tá bonita Nossa senhora, que água bonita, meu Tá tudo muito bonito por aqui Eu vou ficar aqui nadando aqui mesmo Ficar tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho Só na manha Paulinha? Oi Como você já tá aqui? Você não tinha caído lá atrás na ponte, lá no carro? Eu vim nadando Você se jogou na ponte e vim nadando? Uhum E como você já tá de biquíni? É que eu me troquei Você anda com um no bolso? Aham Meu Deus do céu, não tem condição não Ai, eu vim aqui tomar um bronze Ai, eu passo um protetor em você Pode ficar sossegada, viu? Ah, tá bom Mas eu tô passando um bronze aqui Ah, deixa eu passar aqui Você tem um protetor aí, né? Tenho, né? Pega aqui no meu bolso Que bolso? Da minha, da minha, meu biquíni aqui Na sua cueca? É Tem bolso na cueca? Tem Oxi, que cueca é essa que tem em bolso? É que é por dentro, deixa eu pegar Bolso na cueca, tropinha Essa eu nunca vi não, viu? Meu Deus do céu Obrigado De nada Muito de nada Deixa eu fazer aqui Passar aqui E passar aqui Nossa, você tá muito bonita hoje, hein? Ah, eu sei Tá afim de fazer mais um filho beijando muito na boca? Não Até o sol raiar? Não? Pedrinho Ai, meu, eu te amo A minha flor de esmeralda O anoitecer Me dá Me dá um abraço Do, do, do Crepúsculo Do, qual que é o seu nome? Pedrinho O quê? O anoitecer do Pedrinho O anoitecer do quê? Você é o mais lindo que parece um pintinho Você me chamou do quê? Isso, moleque Volta aqui Pode parar de correr O que foi? Pedrinho Ai, sim, meu amor da minha vida Pode falar Você, por mim, fede É, fedo Mas eu, por você, fedudinho Fedo também Então, a gente, um fedo com o outro Isso E dá dois fedo-odo Dois fedidos-odo É Paulinha 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 Zona Você é tão linda Que vai me dar uma beijocona É É assim que funciona, né Tchau Oxi Olha só, moleca Volta aqui Que você não vai ficar assim, não Viu? Tá achando que você pode ir pra qualquer... Uhul É maluca Ai 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 Ai, minha cabeça Nem caiu Tá louco, meu filho Tá doidona, é? Oxi Que da hora eu fazer de novo O quê? Fazer de novo Você quer se morrer? Não é possível, não Ali é fundo, bubu É, então, mas quebrar as pernas, sabia? De quem? Quebrar as pernas de quem? Porque se cair na água, assim, nessa altura, assim Parece o concreto, sabia? A água fica dura que nem preda Mas a água tá mexendo Tá mexendo? Tá Ah, você tá mexendo, não pode, então, né? Não pode ir parada, né? É Se tiver parada aí, quebra as pernas mesmo Olha, Pedrinho, esse coqueiro Parece você Só tem cabeça O quê? Eu sei que só tem cabeça E o resto é tudo fino O quê? Você que é Tá me chamando de magrelo, cabeçudo, é? Você é todo fino O que você tá com essa roupa mesmo? Eu disse que eu... Ah, nem disse pra você, né? Não Agora que eu percebi que você tá com essa roupa ridícula aí Ridícula? É Eu virei um caçador de recompensa Você não sabia lá quando você foi? E que você não tá caçando as recompensas? É que eu vi você E você é a maior recompensa da minha vida Não Você não ficou sabendo? Não Eu não moro pra cá Eu não moro pra cá? E você não ficou sabendo? O quê? Que a sua pinta tá ardendo O quê? Sou um caçador de recompensa Me respeita Eu tava lá na vida dos pescadores Porque tinha um ladrão de galinha Acho que era a sua mãe A galinha ou o ladrão? A galinha que tão roubando A sua Aquela cara de rato lá Que parece um esquilo atropelado Você acha que bonito é? Ser feio? Você acha bonito, né? Ser feio, né? Que nem você, né? É, só pode ser Você parece um morcego Olha a sua cara aí A minha cara é bonita que nem a sua Poxa, você me respeita Parece um... Será que não é você não, ladrão de galinha? Hein? Deve ser você mesma Viu? Porque você... Que barulho é esse? Eu não sei Meu Deus Esse barulho... Mano, esse barulho me persegue, viu? Tá bem Meu Deus do céu Deve ser você que deve ter um sininho aí Tá vendo aquele ali brilhando? Tô vendo O que é aquilo? Sei lá Vamos lá, né? Um caixote brilhante Ih Ai, meu... Para! O que foi, menina? Que ridículo O quê? Que ridículo Ah, toma outra aí na casa É meu Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Que coisa bonita Eu estou rico O que que tinha dentro? Ai, ai, eu também O que que tinha dentro? O que que tinha dentro? Nada, nada Nada? Nada Mas nada caro ou nada barato? Hein? Fica aí Por quê? Fica aí Eu estou aqui, eu estou aqui Vai lançar o que em mim aí O que é isso aqui? Oxi! Um xadrez? Fica aí O que é isso? O que que não... Outro xadrez? Outro Não sei que conseguiu isso daí Ai, ai Eu sou a rainha do mestre Do quê? Do mestre Mas você sabia que eu só sei jogar dama, né? Dama? É Dama? Jogo da velha Então não é dama Não, eu falei dama e jogo da velha Ah, é? Não sei jogar chatrista Esse tipo de coisa De jogo mais difícil assim Se você escutar o miado É eu É o quê? Se você escutar o miado É eu Você não sabe miar Porque às vezes eu miro Você tem miado de gato? Tenho Então mia Mia? É Agora? É Ah, agora não dá Que eu não tô com vontade Nem sabe Mentirosa Mentirosa Eu vou ser mentirosa Fica aí Fica aí Ah Tô aqui Escutando aqui Ah, já miei aqui É? É isso que você não pode escutar Vou chamar você de gato então Vai Hum, vem aqui, ó Vem Hum Miau Oxi Escuta Um barulho de gato Vem aqui, vem Hum Que bebezinho, né? É você mesmo? Que ração Ração É o quê? Ração Fala aqui que eu quero ração Você quer raçãozinha? Quero ração Hum Ração Chachê Fala que eu quero sachê O sachê aqui, ó Hum, que sachêzinho bonito Ah não, agora não tô com vontade de mim Ah não Não tá não? Não Outra hora ou mil Ah, outra hora Vamos pra casa então É de vez em quando, sabe? Porque não adianta Às vezes pode falar as palavras que eu mais gosto Mas aí eu não fico com vontade, entendeu? Ah, só de vez em quando É, só de vez em quando que eu mil Ah, só de vez em quando então Só de vez em quando Então vamos pra sua casa original Sachê O quê? Roxo Uísca Uísca Tá doido, hein, moleque? Miau, miau, miau Miau, miau Emmau, miau, 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 miau Obrigado.